Começou a gravar? Sim. Então tá. A gente vai tentar fazer... 1,70m Mais metade, aproximadamente 2,5m Vamos lá. A gente vai tentar fazer aqui um nó de punho de macaco Pra fazer um brinquedo de cachorro Ou para cachorro Uma, duas, três Aí viramos pra cá Uma Duas Três Agora E a parte chata Aqui cruza pra cá Aqui pra cá De novo De novo Vou... Um... Três Mais ou menos isso Vamos tentar apertar isso aqui Vou voltar pra... Essa ponta ficar aqui presa e não escapar E vamos ver o que que vai dar Falta um pouquinho Falta mais um pouco E agora Vou puxar aqui Acho que tá bom, né? Tamanho do laço Então... Deixa um pouquinho mais lá Tamanho do laço Tamanho do laço Tamanho do laço Tamanho do laço Então... Foi o tipo de caldo de caixa Clipper G. Clipper G. Clipper G. Clipper G. Clipper G. Clipper G. Pronto, acho que deu certo, ou quase. Agora é só cortar a corda aqui e queimar a ponta para ela não desfiar. Vou soltar um pouquinho para enfiar essa ponta do cabo aqui para dentro. Para não soltar. Vou soltar. Vou soltar. Pronto. Está aí, brinquedinho. Acho que dá para quebrar o galho. E se for comprar uma corda dessa, hoje nós estamos em final de 2016, essa corda aqui, esse cabo está saindo em torno de R$1,50, um metro mais ou menos. Aqui a gente gastou uns dois metros e meio. Então, R$3,00 e pouco, R$4,00 de corda. Dá para fazer um brinquedinho. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.